Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. Hoje eu estou aqui em Teresina, estou aqui na rua Eustáquio Portela, fica bem pertinho aqui da Homero Castelo Branco, vou deixar o vídeo aqui para você ver. Ali é o Pão de Açúcar, logo aqui atrás, na esquina da banca do meu amigo Chagas. Revista de qualidade, tem lançamento, tem tudo a todo momento. Grande Chagas, um abraço. Pois bem, a Eustáquio Portela é um ponto de estrangulamento daquele sistema de alagamentos aqui da Zona Leste. Logo ali adiante, a rua deixou de existir mais ou menos meio quarteirão. Ela perdeu completamente, afundou. O sistema que passa por baixo daqui, de esgoto, ruiu por conta da inundação que vem por cima. Quando chove, fica tudo completamente inundado. Quando tomou posse na prefeitura para coroar a sua campanha exitosa, o atual prefeito, o doutor Pessoa, disse que daqui a dois anos e meio faria essa obra. Eu vi aqui durante a campanha, muita gente veio, filmou, fez críticas ao governo passado. Então, dois anos e meio, veja só as estruturas metálicas, todas ali, dentro desse grande bueiro aí que se formou. Toma a rua toda, de um lado ao outro, e metade do quarteirão, metade do quarteirão. São as águas que descem. Esse aqui era um sistema de esgoto por baixo, que ainda existe, mas que está sendo reformulado. Precisa construir a galeria, ela já foi iniciada, começou lá no Teresina Shopping, está vindo de lá para cá, desde mais ou menos o ano de 2012, por aí, 2011, 2012. Portanto, há 10 anos, o sistema de drenagem, vários problemas aconteceram com essa obra, a empresa começa, não termina, não quer terminar. Ela se transformou num grande mote para a campanha eleitoral do ano de 2020. O sistema de drenagem da Zona Leste, os alagamentos por conta das chuvas. Como o doutor Pessoa disse que vai fazer, andou aqui, depois tomou posse, disse, olha, daqui a dois anos e meio, nós vamos estar com essa obra. Então, eu vou marcar o encontro com você, que é meu espectador aqui do canal Tony Rodrigues Além da Notícia, para daqui a dois anos e meio. Nós estamos hoje, é 3 de março, 4 de março do ano de 2021, portanto, vai ser no dia 4 de setembro do ano de 2023, daqui a dois anos e meio. Nós vamos estar junto aqui para conferir se realmente essa obra, que é importante, foi realizada pelo atual prefeito de Teresina. Mas é importante a gente tentar mostrar, são agora 9 horas e 16 minutos da manhã, que é o outro lado da rua, né? Eu estava lá, deixa eu ver como é a situação. do lado de cá. Realmente, tudo veio abaixo, força das águas. A você, um grande abraço, muito obrigado, Tony Rodrigues Além da Notícia. Eu acho que, um grande abraço da plateia. Eu Bartol, vou...